Haya Oroga, precisa ser parado, mas por que? Todo mundo sabe que no Mega Man X6, o Zero tem um ataque chamado Haya Oroga Que praticamente alcança alguns tetos do jogo E se não parece suspeito pra você, por que não pode alcançar todos os tetos? Por que tem o do Renitor Todd que não dá pra pular? Por que não? Por que você não acha isso suspeito demais? Tipo, não é pra ele alcançar todos os tetos já com um ataque que vai lá nos tetos? Um ataque de gelo que vai nos tetos? Então né? Aí é que tá, eu descobri que esse ataque que vai nos tetos tem gelo O que que te lembra gelo? Exatamente, o Homem de Gelo de X-Men Então, praticamente o Zero está roubando informações sobre o Homem de Gelo E pegou um pouco do poder dele, emprestado, sem devitorização Por isso o Zero está usando o Haya Oroga Por isso que ele não pula em tantos tetos Porque você não vê o Homem de Gelo pulando em teto, você vê o Homem de Gelo surfando Então né? Por isso que... Então, exatamente Por esse motivo que o Zero não pode usar o Haya Oroga no teto